Ela é linda de verde As cores dosgueira Ficam-lhe à maneira Quando pega na bola Ela põe-me Ela põe-me Doido da tola É dosgueira Get it, get it Sem manias, sem vaidade Ela deixa-me tão atento Ela joga com habilidade Até me levanta do assento E ela nunca falha Sabe atacar, sabe marcar Ela nunca falha Deixa-me vibrar Se ela é, ela é linda de verde As cores dosgueira Ficam-lhe à maneira Quando pega na bola Ela foi-me Doido da tola Se ela não ganhar Então vou dizer-lhe Que mesmo assim não importa Ela é linda de verde Oh, ela é linda É, ela é linda Linda de verde Quando ela vai jogar Ela vai jogar Ela quer marcar Ela treina sempre E faz tudo para melhorar Mas melhorar o quê? Ela já é dosgueira Eu gosto dela de qualquer maneira Muitas vezes ela acha-se feia Pode ser que um dia Ela fez o quê? Ela nunca falha Sabe atacar Sabe marcar Ela nunca falha Deixa-me vibrar Se ela é Ela é linda de verde Oh, as cores dosgueira Ficam-lhe à maneira Quando pega na bola Oh, ela foi-me Doido da tola Se ela não ganhar Então vou dizer-lhe Que mesmo assim não importa Ela é linda de verde Oh, ela é linda É, ela é linda Linda de verde Ela bem quer tentar Só que ela não precisa Mais nada Não Então para que mudar Se ela Ela é linda de verde Oh, as cores dosgueira Ficam-lhe à maneira Quando pega na bola Oh, ela apoi-me Doido da tola Se ela não ganhar Então vou dizer-lhe Que mesmo assim não importa Ela é linda de verde Oh, ela é linda É, ela é linda Linda de verde Ela é linda de verde Oh, as cores dosgueira Ficam-lhe à maneira Quando pega na bola Oh, ela apoi-me Doido da tola Se ela não ganhar Então vou dizer-lhe Que mesmo assim não importa Ela é linda de verde Oh, ela é linda É, ela é linda Linda de verde Got it